E aí, pilotos, beleza? Hoje eu vou fazer o review aqui dos principais itens do Mavic Mini que eu comprei, fiz teste e eu vou dar minha opinião. Primeiro de tudo, dá um like aí, tá aqui, aqui, se inscreve no canal porque vão ter muitos reviews ainda pra gente fazer desse dronezinho aqui, show de bola. Se você precisar de homologação de drones, vou deixar o link aí do Imperador Drones, rápido, super prático, atencioso, pode ir sem medo. Vamos começar com o principal deles. A maioria vem, tá, mas quando não vem é bom ter a case dele, tem o suporte aqui, tira esses cabos. Você encaixa o drone aqui e o controle aqui. Se você transportar pra sua viagem é show de bola, beleza? Vamos lá. O primeiro item que eu comprei foi esse trem de pouso. Ele é feito em 3D, impressora 3D, e ó, ele descarta aqui os os pezinhos e tal. Aí você vai fixando o seu drone assim, olha que bonitinho, tá? Bonito, né? Porém, não é muito eficaz. Porque ele é muito grande e atrapalha no voo. Se estiver aventando muito, ele pode atrapalhar um pouco o seu voo, ele não fica tão dinâmico. Então, esse esteticamente é legal, mas não aconselho tanto o investimento. A não ser que tenha um menorzinho e tal pra você colocar. Depois eu comprei, na verdade eu comprei junto, esse protetor de hélice pra guardar. Então você vem aqui, ó, e encaixa. Olha que legal. Eu comprei dois, tá? Só que o de baixo não foi tão legal. Por quê? Na hora que eu coloco aqui na case, ele enrosca e na hora de tirar, ele fica lá dentro, enfim. Aí o que eu fiz pra solucionar isso? Peguei um velcro, ó, tá? Desse pequenininho. Coloco aqui. E aqui. Ó, aí ele fica presinho. Olha que legal. Encaixa aqui. Encaixa o controle. E aqui eu coloco os cabos, mas é pra colocar a bateria. Tá? Quando você tem um hub de três baterias, você encaixa aqui. Mas, ó, aí fica bem protegido. Pode levar. E na hora de puxar, fica tudo certinho aqui. Então, esse protetor, se der pra você comprar um, compra um só. Só pra parte de cima. E embaixo você pode colocar o velcro. Esse aqui, eu acho que por ser feito em impressora 3, ele era grandão. Talvez, não sei se tem o original dele, ou se tem um... Um material mais fino, talvez encaixe legal ali. Então, esse eu indico comprar também. Protetores de hélice. Eu comprei esses protetores de hélice aqui, ó. São quatro. Porque eles são leves. Super leves, em comparação ao original. Menores. Só tem um problema. Ele não protege a parte de cima. Então, você tem... Até tem um degrauzinho aqui. Mas, você tem que tomar cuidado se ele subir. Não fiz o teste ainda de subida. E nem vou fazer. Mas, ó. Tem as travinhas que travam no bracinho aqui. Esse é o melhor. E mais barato. Acho que eu paguei 65 reais. Indico também. O que mais? Um que eu achei interessante. O carregadorzinho externo de bateria. Como você vai fazer? Deixa eu tirar a bateria aqui pra vocês verem. Tá aqui a bateria. Ó. Encaixa ele. Aqui. Por exemplo. Vocês vão viajar. É... Vai deixar ele na bolsa. E quer durante o caminho ir carregando. Coloca o suportezinho aqui. E ele vai dando carga. Pra você. Muito bom. E... Falando ainda em bateria. Comprei... Esse power bank. De... 20 mil miliamperes. Aí o que que eu faço? Coloco... Aqui. Ó. Isso aqui é essencial. Você vai viajar. Coloca ele na mochila. Lá. Deixa ele carregando. Beleza? Você vai usar muito isso aqui. Pelo menos eu que tenho uma bateria só. Uso bastante. Quem tem o hub. É mais fácil. Mas eu tenho uma bateria só. Então achei bem interessante. Fora isso. O que que dá pra você fazer com... Esse power bank é muito... É... Indicado pra compra. Fora a bateria que você pode deixar carregando aqui. Você pode pegar o outro cabo dele. Conectar aqui. E carregar também... O seu controle. Tá vendo as luzinhas? Então carrega a bateria. Carrega o controle. Se você não tiver isso aqui, você pode pôr direto no drone, né? Bateria lá e carrega ele direto no drone. Mas eu achei bem interessante aí pra viagem você ir carregando com o power bank. Se vocês não tem tomada perto. É interessante. Deixa eu até deixar carregando minha bateria aqui. Eu fiz um voo e ele descarregou. Vamos lá. Próximos. Cabinho ATG. Tá? Pra que o cabo ATG? Pra você usar no VR Box. Pra você fazer seu FPV. Eu vou deixar o link aí em cima. Do... FPV dele. Tá? Como que eu fiz esse VR Box aqui. Porque ele é adaptado, tá? Eu comprei ele. E adaptei ele pra fazer o FPV no Mavic Mini. Porque no aplicativo ele não divide a tela. Então eu tive que fazer uma... Uma... Adaptação aqui. Mas tem o link aí. Pra vocês... Verem como eu fiz. Então o cabinho ATG. Comprar pra fazer o... O FPV. Lá eu ensino a usar esse cabinho também. E também dá pra você... Fazer seu treino de FPV. Com esse controle... É... Que eu comprei aqui no Mercado Livre. Paguei 90 reais. É um controlinho... Pro Android. Pra você fazer seu FPV. Eu acho bem interessante ter também. No link aí da descrição do... VR Box também tem. É... Como eu fiz o treino com... Com esse aparelhinho. E... Indispensável também. Muito... Ajudou pra caramba. Eu não tenho um computador que... Seja muito forte. Que rode... É... Minhas edições aí. Então eu faço todas as minhas edições pelo celular. Então eu comprei... Esse adaptador aqui, ó. Super barato também. O que você vai fazer? Você voou. Tira o cartãozinho. Encaixa o cartãozinho aqui, ó. Encaixou. Plugue no celular. No celular ele já vai ler seu cartão. Você passa todos os arquivos lá. E... E depois... Tira ele e volta o cartão no drone. Isso aqui quebra muito o galho, gente. Porque... Se você não tiver um computador bom. Quiser editar as fotos no celular. Você vai ter que abrir seu celular lá. O lugarzinho que coloca cartão. Coloca. É um trampo. Então esse daqui você só põe aqui. Cartãozinho. Leu. Passou os arquivos. Tirou. Volta pro drone. E... Tá feito. Beleza? Então esses são os... Os itens aí do... Do Mavic Mini que eu aconselho vocês comprarem. Se for fazer uma seleção. O que eu uso muito. Esse. O... Powerbank. Eu uso aqui os carregadores. Powerbank. O FPV. Pra quem não faz FPV. Não é tão interessante. Mas... O FPV e o cabinho OTG. Certo? O protetor de hélice. É legal? É legal. Pra você fazer um voo indoor. Ou algo assim. Tem o teste do protetor de hélice aí também. Deu ruim lá. Mas... Deem uma olhada. Também aconselho comprar. Esse trem de pouso. Não uso. Não aconselho comprar. E... Esse protetorzinho aqui. Eu aconselho comprar. Então esses são os essenciais. Certo? Eu espero que tenham gostado do vídeo. Deixa um like aí no canal. Se inscreve. Vão ter mais reviews aí. Se vocês tiverem dúvida. Me pergunta como usa. Como usa um ou o outro. Mas tem bastante vídeo aí explicando. E é isso galera. Beleza? Bons voos. Bons voos.